Mais de 14 milhões de famílias estão vivendo em situação de extrema pobreza. Os dados fazem parte do CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e representa o pior indicador dos últimos seis anos. É claro que isso tem muito a ver com a crise econômica gerada pela pandemia. A pesquisa do Instituto Datafolha revela que quase 40 milhões de pessoas vivem na miséria no Brasil com uma renda inferior a R$ 90. Em situação de pobreza, são mais de 2,8 milhões de famílias, cuja renda é de até R$ 178. Os dados do Ministério da Cidadania são utilizados para decidir quais famílias se enquadram nos requisitos para receber os benefícios do Bolsa Família. O número de famílias vivendo em estado de extrema pobreza, de acordo com os dados oficiais, deu um salto nos últimos dois anos. Entraram nessa faixa 1 milhão e 300 mil famílias. E este quadro pode se complicar ainda mais a partir de agora, com o fim do pagamento do auxílio emergencial do governo Bolsonaro. Isso se explica porque o programa social que foi colocado em prática em abril do ano passado foi a única fonte de renda para 36% das famílias brasileiras. Houve, no final do ano, uma melhora na retomada do emprego com carteira assinada. Mas, por outro lado, foi registrado um novo recorde de trabalhadores desempregados, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Em função das incertezas e do tempo que a população demorará para ser vacinada, a recuperação da economia só deverá ocorrer mesmo lá por 2022. O problema maior é que temos 2021 inteirinho pela frente. A missão principal dos governos, federal, estadual e municipal, é criar uma rede de proteção social que consiga amparar ou, pelo menos, diminuir um pouco o sofrimento de quem perdeu o emprego e, principalmente, dos mais pobres, aqueles que já vivem na miséria.